A fé desse homem transcende. Ela vem da sua força de trabalho, que gera o alimento para a mesa de sua gente. Chegou a hora de você se juntar a ZEA e fazer as transformações que União dos Palmares e a Zona da Mata tanto precisam. Agora é acreditar no novo, no que você sonha em um dia ver tudo isso mudado e para melhor. ZEA. Trabalho e coragem para mudar.